Queridos amigos, feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós, em nome de Jesus, e para que o nosso país seja cada vez mais abençoado por Deus acima de todos e a Nossa Senhora do Brasil e o Brasil acima de tudo. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida.